O mistério em torno da morte do estudante de engenharia florestal da UFSCar, Bruno Henrique Bossolani, de 19 anos, durou apenas poucas horas. O assassino, confesso, um servente de 20 anos, procurou a polícia e decidiu se entregar. As imagens gravadas pela TV Votorantim mostram o autor chegando à delegacia para prestar depoimento. Datena, assim que a notícia da morte do estudante começou a ser divulgada aqui na região, o autor do crime decidiu se apresentar à polícia. Allan de Oliveira Paz, de 20 anos, foi até a delegacia de Araçoiaba da Serra, cidade próxima a Sorocaba, e confessou que matou Bruno. Mas, segundo a versão dele, ele agiu em legítima defesa. O delegado do setor de homicídios da região, responsável pela investigação, conta que Allan disse que foi atacado, sem qualquer motivo, pelo estudante. Ele estava passando pelo local e quando foi, de surpresa, agredido pela vítima. Entraram em luta corporal, caíram sobre esse monte de entulho e, durante a luta, ele pegou uma pedra que estava lá e atingiu a cabeça da vítima. Segundo ele, não teria tido morte instantânea, mas ficou ainda viva pelo local. Ainda segundo a versão do autor, ele estava usando drogas, junto com um casal, na beira da rodovia, quando o Bruno surgiu. Atravessou a pista e o atacou. É uma versão que nós estamos checando, né? Havia um casal presente no momento, mas que não está identificado ainda. Casal que não participou, mas teria presenciado. Allan já tem passagens pela polícia por outros crimes. O corpo do estudante estava no meio de entulhos, à beira de uma rodovia que liga o local da festa à república onde a vítima morava. Durante a nossa reportagem, flagramos pessoas usando drogas bem próximo do ponto onde estava o corpo. A polícia tenta descobrir o que, de fato, teria motivado o crime. E ainda não descarta que Bruno possa ter sido morto em uma tentativa de assalto. Temos a informação que ele não portava celular e, provavelmente, também não estava assim com dinheiro. Além do autor, a polícia já ouviu alguns amigos de faculdade de Bruno e quer identificar agora o casal que teria presenciado o crime. Não descartamos outras possibilidades. Ele está sendo ouvido novamente. A gente ia ferir a veracidade de tudo que ele está falando.